O item 9, processo 48.500, 47.50, 2010-26. Resultado da audiência pública 47 de 2014, que colheu subsídios para definição de custo de referência de geração a partir de tecnologia solar fotovoltaica para fins de reembolso da CCC e ajuste do limite de consumo específico de usina gás natural a constar da resolução normativa 427 de 2011. Diretor-relator, doutor Reif Barros. Eu queria aproveitar, já não vou mais aproveitar, eu ia registrar a presença do presidente do Conselho de Administração da CCR, Rui Altieri, e dizer que essa é a última reunião, mas ele acabou de se ausentar. Mas fica o registro. Em 16 de setembro de 2014, foi aprovada a abertura da audiência pública número 047-2014, convite-se a acolher subsídios à definição de custo de referência de geração a partir de tecnologia solar fotovoltaica para fim de reembolso da conta de consumo de combustíveis a ser incluído no anexo 4 da resolução normativa 427-2011. As contribuições recebidas exclusivamente por intercâmbio documental foram recebidas no período entre 18 de setembro de 2014 e 17 de outubro de 2014. Em 26 de setembro, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração SRG emitiu a nota técnica 059, com proposta de alteração do anexo 2 da resolução 427 para ajuste no limite de consumo específico da visão da gás natural. Por meio da nota técnica 013-2015, a SRG emitiu, realizou a análise das contribuições recebidas e consolidou o resultado da AP 047. Em 10 de março de 2015, por meio do memorando 018, a SRG encaminhou o processo ao meu gabinete para deliberação sobre o resultado da AP. Além disso, aproveitando em seja, a SRG apresentou um conjunto de propostas de ajuste no limite de consumo específico de usinas da gás natural, assunto que não foi distribuído na administratoria e não faz parte do escopo da AP. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de audiência pública para definição dos custos de referência da geração em tecnologia solar fotovoltaica para fins de reembolso da CCC. A competência da NEL está no artigo 3º, inciso 19, da Lei 9.427, e o fundamento jurídico está no artigo 3º, da Lei 2.111. A Procuradoria examinou a minuta da resolução normativa sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A Resolução 427, de 2011, regulamentou a Lei 12.111, de 2009, e o Decreto 7.246, de 2010, estabeleceu os procedimentos para planejamento, formação, processamento e gerenciamento da conta de consumo de combustíveis da CCC. Mais especificamente, a referida resolução definiu o custo total de geração para as distribuidoras do sistema isolado, considerando para fim de reembolso pela CCC, conforme dispõe a Lei nº 12.111. No presente voto, tratarei de duas propostas da SRG para aprimoramento dos anexos da Resolução 427, isso para fim de reembolso pela CCC. A primeira proposta se refere à definição do custo de referência de geração a partir de tecnologia solar fotovoltaica, que foi o tema da AP-047. A segunda proposta, acrescentada pela Superintendência, fora do âmbito da AP, para um pequeno ajuste no limite de consumo específico de usinas a gás natural. Entendeu a SRG que essa segunda proposta, por abordar apenas um ajuste na mesma resolução normativa, não trazendo novidades em termos de regulamentação, poderia ser aprovada junto com o resultado da AP, sem a necessidade de designação de novo diretor relator ou de abertura da audiência pública específica. Com relação ao resultado da 047, que consistiu na definição de custo de referência de geração a partir de tecnologia solar fotovoltaica, o custo total da geração no sistema isolado é formado pelas parcelas de geração própria da distribuidora, onde considera-se os ativos próprios mais OIM, somada a contratação de energia e o custo com combustível, conforme está estabelecido aí na equação. Então, o custo total isolado é o somatório do custo combustível, custo total de combustível, total de geração e custo total de geração própria. Na apuração do custo da geração própria, está uma parcela associada a ativos próprios da geração, incluídos na base de remuneração da distribuidora e valorada pela depreciação e remuneração dos ativos pertencentes à base de remuneração da distribuidora. Contudo, a parcela de operação e manutenção desses ativos ligados à geração não está prevista nos custos de OIM já remunerado na parcela B e da receita da distribuidora. Portanto, tais custos estão sujeitos a reembolso pela CCC, conforme o limite definido na resolução 427, observado o suporte e a tecnologia de geração. A resolução 427, de 2011, contudo, não previu o custo de referência de OIM para a tecnologia fotovoltaica, uma vez que, à época, não havia projetos elegíveis para o reembolso. A partir da implantação de projetos com essa tecnologia, cabe a ANEL complementar o anexo 4 da resolução normativa com o custo de referência de OIM para a tecnologia solar fotovoltaica, tema que foi objeto da referida audiência pública. Na audiência pública, a ANEL utilizou como referência os dados dos projetos já identificados pela agência, os custos de OIM fornecidos pela Eletrobras Amazonas Energia para 12 mini-usinas solares e o custo de referência calculado pela EPE para o projeto de referência de regiões remotas da CELPA. Conforme detalhado na nota técnica 013-2015, a SRG, os custos de OIM fornecidos pela Amazonas Energia, perfazendo um total de R$ 10.286,57 por megóton e hora, enquanto que os custos do projeto de referência da CELPA aprovado pela EPE correspondem a R$ 2.900,00 por megóton e hora. Diante das incertezas e dessa resolva diferença entre o valor apresentado pela Amazonas Energia e o EPE correspondendo à CELPA, a definição de valores e a divergência foram, a proposta foi submetida à AP, foi o valor do projeto de referência da CELPA na expectativa de escolher subsídio para o seu aprimoramento. No âmbito da AP foram recebidas contribuições de seis instituições, A BRAS, a CEMAR, a Amazonas Energia, Dresser, Rende, Gostor, Solar, Eletrobras e EPE. A BRAS criticou a proposta para o submetimento de custos de referência para a tecnologia fotovoltaica no sistema isolado, fazendo comparações de valor proposto com o PLD Maxx, R$ 823,00 à época, e com o custo médio da geração termoelétrica R$ 600,00 para o sistema interligado nacional. Questionou ainda a alternativa escolhida pela Amazonas Energia para atendimento às comunidades supridas pelas usinas fotovoltaicas, o custo elevado de OEM e se houve processo de licitação e se foram estudadas outras alternativas. Por fim, sugeriu que a referência para a tecnologia fotovoltaica fosse limitada ao custo médio de geração a óleo diesel na região. Relativamente à existência ou não do processo licitatório para a instalação de 12 mini-usinas pela Amazonas Energia, a SRG observou que no artigo 1º da Lei nº 12.111 é taxativo quanto à obrigação de atendimento à totalidade do mercado por meio de licitação. E aí nós fazemos uma descrição do artigo 1º da referência da lei. Apesar da necessidade de se assegurar o suprimento de energia à carga existente e a incremental desde a adição da citação da lei, uma análise preliminar sugere ter sido descumprida a legislação de regência no tocante à instalação de 12 mini-usinas pela Amazonas Energia, em operação declarada desde junho de 2011. Haja vista que essa operação foi posterior à data da adição do Decreto 7.426 de 2010, que regulamenta a Lei nº 12.111 de 2009. Quanto à proposta para o estabelecimento de limite pelo custo médio da geração a diesel, consideramos que não é razoável, uma vez que o custo de atendimento à localidade pequenas e a unidade dos consumidores individuais é naturalmente muito superior ao volume médio que engloba localidades maiores. A CEMA indicou a necessidade de estabelecimento, além do custo da IEM de referência, também o custo de investimento, alegando que os atendimentos para regiões remotas não são obrigados a seguir o programa Luz para Todos. Outro ponto abordado foi a necessidade de investimentos para a reposição de componentes das instalações. Sugeriu também a definição de custo por parte de tipo de instalações, considerando as diferenças entre atendimentos individuais, mini-redes e a capacidade do sistema. Em análise, a SRG destacou que quando da utilização do programa Luz para Todos, haverá necessidade da aprovação do projeto de referência pela EEP, o que traz a respectiva definição do preço teto, ou seja, individual por projeto. Conforme a diretriz do Decreto 7.246 da Portaria MMS 600, de 2010, por isso não há necessidade de definição pela NEO de referência para o custo de investimento. Quanto aos investimentos para a reposição dos equipamentos, a superintendência esclarece que já está incorporada nos custos de IEM de hora proposta. A diversificação de limites por potência e tipo de instalação foi entendida como razoável, porém, para aplicação em momento futuro com o surgimento desta demanda, com casos reais, quando haverá maior disponibilidade de informações que possam subsidiar novos estudos da ANEL para a criação desta segmentação em valor de referência. A Amazônia Energia fez a comparação detalhada entre os custos das 12 mini-usinas e do projeto de referência da CELPA. Tal comparação já foi discutida na ocasião da abertura da audiência pública nos termos da Nota Teca 055. A DSRN GOSCO Solar destacou os diversos fatores que implicam a diferença de custo de IEM entre projetos em função de variáveis como a área de cobertura, sistema de faturamento e tipo de bateria, por exemplo, e que somente poderia fazer uma análise mais aprofundada caso sejam disponibilizados projetos completos abordados na proposta submetida à audiência pública. A Eletrobras encaminhou estudo publicado no 4º Congresso Brasileiro de Energia Solar, isso em 2012, intitulado Análise de Sensibilidade dos Custos de Geração da Energia Elétrica no Sistema Isolado. O estudo mostra a amplitude da variação dos custos de geração em investimento mais IEM, de R$ 3.500,00 por MWh, a R$ 7.500,00 por MWh, e o SIGF de R$ 7.230,00 por MWh a R$ 13.560,00 por MWh. Veja que é uma variação muito grande. Por isso, a Eletrobras considera inviável o estabelecimento de teto único e regulatório para o curso de origem da fonte fotovoltaica. Com relação às considerações da Guasco e da Eletrobras para a diversificação do desmídio de potência por potência e tipo de instalação, pondera-se que, neste momento, não se dispõe de elementos suficientes para a definição de um modelo estatístico que considere as particularidades de cada projeto. Estima-se que, em momento futuro, quando houver uma maior disponibilidade de informações acerca de casos concretos que possam subsidiar novos estudos, seja, então, possível a criação de limites segmentados conforme as características dos projetos. A EPE recomendou que os custos de referência fossem expressos por unidade consumidora, em reais por unidade consumidora ano, citando os exemplos do projeto da CELPA de 2.900,00 por MWh, equivalente a 1,125,00 por unidade consumidora ano. E o projeto de referência da Eletrobras, Amazônia Energia, para os municípios de Carauari e Barcelos, correspondendo a R$ 7.200,00 por MWh, equivalente a R$ 3.050,00 por unidade consumidora ano. Destacou também a necessidade da análise das características de cada localidade para uma correta definição do limite dos custos de OIM. Avaliadas as contribuições, passo a proposta de definição do limite dos custos de OIM para a tecnologia fotovoltaica. Diante da falta de projetos fotovoltaica implantado, e com a maturação suficiente para que se tenha uma sensibilidade sobre o peso de cada característica do projeto sobre o custo de OIM, a SRG recomenda que seja definido o único valor de referência. Para tanto, a superintendência utilizou os projetos de referência estudados pela EPE, a constante da tabela 1, os quais denotam um certo avanço desde a realização da audiência pública. Atualmente são três projetos, sendo que para um deles, no caso da CELPA, a ANEL solicitou que os valores fossem atualizados conforme as premissas mais atuais consideradas pela EPE. Ressalta-se que a atualização é preliminar e não implica na alteração do preço teto anteriormente aprovado para fins da realização do leilão conforme a diretriz da Lei nº 12.111. Como resultado, tem isso aí a tabela 1. Então, quando nós consideramos o valor da CELPA, esse valor corresponde ao OIM de R$ 6.500,00 por megawatt-hora, quando nós colocamos na unidade por unidade consumidora, dá um valor de R$ 32,5,00 por kilowatt-hora por unidade consumidora mês. E quando fazemos isso para ano, dá-lhe a R$ 2.500,00. No caso da Eletrobras, nos dois sistemas, Caruari e Barcelo, com um OIM de R$ 7.200,00 correspondendo a R$ 35,00,00 na disponibilidade, e um OIM por unidade consumidora de R$ 3.050,00 por unidade consumidora ano. No caso da Eletrobras Acre, no sistema Tarau, Aká e Jordão, para um OIM de R$ 6.240,00, a disponibilidade média de R$ 45,00, dá um OIM por unidade consumidora em reais por ano de R$ 3.400,00. Quando se faz a média, se for procedimento adotado pela SRG, nós encontramos uma média de OIM de R$ 6.646,00 por megawatt-hora. E quando fazemos referência à unidade consumidora por reais ano, da R$ 2.983,33. Portanto, sendo escasso o volume de informações acerca dos custos de OIM da tecnologia fotovoltaica e observando que os valores de custos dos três projetos estudados pela EEP não encontram dispersão elevada, a SRG considera adequada, como referência de custos para fins normativos, o custo médio de R$ 6.646,00 por megawatt-hora. Concordo com a proposta da superintendência e também com a salinização de uma possível atualização futura do valor hora em aprovação e no prazo de dois anos. Aí a gente está partindo como essa referência, mas aí dando um prazo de dois anos para que a gente possa acompanhar a evolução desses custos e com base em novos projetos aprovados pela EEP e principalmente no resultado dos legões para o sistema isolado relativo a essa tecnologia. É importante ressaltar que o limite sugerido somente servirá para o reembolso pela CCC de geração própria de concessionária de geração de distribuição de energia, não se aplicando aos agentes geradores contratados por licitação, cujos valores serão oriundos do próprio processo licitatório. Terminada essa primeira parte, nós vamos analisar agora a proposta da SRG de ajustar os limites de consumo específico para usina gás natural. Na apuração do custo com combustíveis, há dois fatores limitantes que implicam em corte no reembolso pela CCC aos agentes beneficiários, os limites de preço, os limites de consumo específico de combustíveis. Para este último quesito, foram definidos na resolução 427 valores de referência em 15 faixas de consumo específico de combustível conforme o porte e a tecnologia da central geradora. No obstante, a referência da resolução não se restringe aos valores em tabela, limitando o reembolso também ao menor valor entre o estabelecido em contrato, isso no caso de empreendimento de geração contratado pela agente de distribuição, e o valor médio verificado no ano anterior, caso esse valor médio seja inferior ao respectivo limite de referência. Isso quer dizer que, ainda que uma central geradora efetue a geração de energia com o consumo específico dentro da referência, conforme a sua potência e tecnologia, o mecanismo de reembolso ainda faz a verificação do valor firmado no contrato de compra e final de energia. Em julho de 2014, a empresa geradora de energia, a gera proprietária da UTE Ponta Negra, usina termoelétrica bicombustível em Manaus e a beneficiária da CC, fez questionamento do limite definido para a faixa de potência da sua usina, alegando que o uso de gás natural em lugar de combustível implica em consumo específico ou rate rate em valor superior ao limite. Em retrospectiva aos estudos que embasaram os limites do rate rate, hora normatizada, a ECG verificou que na nota técnica 045 de 2008, considerou que as UTEs acima de 20 MW, o maior dentre os limites estabelecidos em contrato entre os produtores independentes de Manaus, e a concessionária Eletrobras Amazonas Distribuidor de Energia, foi então mantido o valor de 0,210 kg por kWh, ou seja, 8.506 kWh, no anexo 3 da resolução 427, que é referência contratual na geradora de energia da Amazonas S.A. Por outro lado, em verificação, o contrato de suprimento de energia entre a GERA e a Amazonas Energia, consta na proposta técnica, nas características das unidades geradoras, o rate rate para a operação a gás natural no valor de 8.967 kg por kWh. Em observação às argumentações da GERA, do qual são recuperadas as contribuições à audiência pública 045 de 2010, que deram origem aos limites atualmente normatizados, verificam-se que o uso de gás natural agrega um consumo interno da ordem de 1,28 MW numa usina de 60 MW. Isso representa um acréscimo do rate rate para o gás natural, resultando em 9.158 kJ por kWh. Assim, ocorre que somente a referência contratual do óleo de combustível foi levada para a norma, uma vez que era citada explicitamente no texto do contrato, enquanto que o limite para o gás natural estava abrigado no anexo do contrato e não foi considerado durante a avaliação da resolução normativa pela ANEL. Tal equívoco já havia sido detectado pela SRG em função de reuniões realizadas no ano de 2013 com os produtores independentes de Manaus. Porém, como os limites do anexo 3 da resolução 427 apenas entrariam em vigor a partir de 1 de fevereiro de 2014, supostamente após a interligação de Manaus ao Sistema Interligado Nacional, não haveria necessidade de alterá-los, uma vez que no Sistema Interligado não há aferição de consumo específico de combustíveis. Ocorre que o Ministério da Energia, por meio da portaria nº 202.58 de 2013, determinou que a interligação comercial ao Sistema Interligado Nacional fica condicionada a determinadas condições técnicas que até o momento não foram atendidas pelas concessionárias de distribuição e, por isso, perdura a necessidade do atendimento ao limite de consumo específico de combustível por parte da GERA e dos demais produtores independentes de Manaus. O gráfico 1 mostra os limites de consumo específico válidos a partir de 2014 em termos de eficiência energética constante no anexo 3 da resolução 427. Percebe-se que a exigência cresce proporcionalmente ao porto da usina permanecendo no valor máximo de eficiência de 42,3% para as potências acima de 20 MW. Esta eficiência é assinada ao reiterate de 8.506 kJ por kWh. Já a proposta para o gás natural de 9.858 kJ por kWh, a teoria que vale a eficiência de 39,3%. E aí, no gráfico, nós mostramos já a partir de 20, entre 20 e acima disso, o valor tracejado. Percebam que são valores muito próximos, 42,3% contra 39,3%. É importante destacar que conforme o histórico de geração de energia e consumo de combustíveis encaminhado pela gera, referente à UTE Ponta Negra, em nenhum dos meses de 2014, houve ultrapassagem do valor proposto para o gás natural. Visto que a eficiência referente ao gás natural é inferior, é factível que seja definido o valor próprio com limite de consumo específico ao constato da resolução 427, isso retorativo ao 1º de fevereiro de 2014, data em que entrou em vigor o anexo 3 da resolução. Sobre a formalização da proposta a respeito da realização de análise de impacto regulatório, que se refere à norma regularização do ANEL, a nº 40, a SRG esclareceu que este caso se trata de uma retificação, uma vez que os estudos que embasaram os limites de consumo específico do combustível não perceberam a referência para o gás natural. Assim, a SRG considera que a proposta de análise é, não somente, uma correção do anexo 3 da resolução normativa 427, não alterando qualquer dispositivo ou regra relacionada ao mecanismo de reembolso da CCC. Por este motivo, observado o parágrafo único do artigo 15 da norma de organização do ANEL nº 40, a surpreendência justificou a não realização do ANAS em impacto regulatório e, igualmente, a abstenção da realização da audiência pública. Diante dos portos que constam no processo 48.500-004750-2010-26, voto pela emissão de resolução normativa na forma de minuto anexo, com vista a estabelecer o limite de R$ 6.646,67, para fim de reembolso pela CCC de custo de OEM da tecnologia solar fotovoltaica da geração própria dos concessionários de geração e distribuição de energia no sistema isolado e incorporando esse valor aos demais custos de referência previsto no anexo 4 da resolução normativa 427-2011. Inserir no anexo 3 da resolução 427 o valor de 9.158 kJ por kWh para o limite de consumo específico de gás natural para usinas a partir de 20 MW de potência. Voto também por determinar a CRG que, logo depois de completar dois anos de essa deliberação, revalia o limite previsto no item 1 do parágrafo anterior, com vista a verificar a necessidade de aperfeiçoar a estimativa de custo de OEM associado à tecnologia solar fotovoltaica utilizada nos sistemas isolados. Voto ainda por determinar a superintestabilização do serviço de geração que avalia o eventual descumprimento pela Amazônia Energia da legislação em regência, em especial da Lei nº 12.111, de 2009, no tocante à contratação de 12 mini usinas solares em operação desde junho de 2011, é o voto. Em discussão? Eu tenho uma dúvida, Reif. Basicamente, diz respeito à unidade de medida usada para o custo de OEM. Lá na tabela, eu vi também que tinha uma contribuição da EPE para que se usasse reais por unidade de consumo ano. E lá na tabela, a gente vê os valores em reais por megawatt hora e em reais por unidade de consumo. E existe uma disponibilidade média que faz a transformação de um lado e para o outro. Uma dúvida que eu tenho é a seguinte, o que determina mais essa disponibilidade média? É a placa solar ou é a insolação? Porque você tem uma variação relativamente maior do ponto de vista de reais por unidade de consumo na manutenção do que em reais por megawatt hora. você verifica aqui que o Acre, que teria o reais por megawatt hora mais barato, ele acaba podendo botar aqui, eu imagino que o principal item seja a bateria, uma bateria de manutenção muito mais cara, não porque, eventualmente, ele foi mais efetivo e conseguiu um equipamento mais eficiente na transformação, mas só por uma questão de estar na localidade que chove um pouco menos, tem menos nebulosidade. E aí eu fiquei em dúvida em relação a esse ponto, porque me parece que a gestão principal não é sobre a disponibilidade, mas é sobre a característica da bateria, que é o principal item de OIM. Então, nesse caso, a gente deveria ir direto para o custo reais por unidade de consumo, que é o custo da bateria, para não ter essa interferência da disponibilidade como elemento de transformação. É claro que o estudo que eu estou fazendo só faz sentido se, de fato, o que determina essa disponibilidade foi insolação. Eu acho que talvez nem seja isso, porque ele está falando da mesma latitude e de uma região com a mesma condição climática. Aí, ah, não, o principal aqui é placa. Então, é melhor eles irem para o reais por agote hora para incentivar que se compre a placa mais barata. Eu fiquei com essa dúvida. Eu acho que talvez o Cristiano... Eu só um pouquinho, Cristiano. Eu acho que você tem razão, até porque a base de referência que nós temos é muito... São três itens específicos, a gente não tem uma referência muito grande. Agora, na verdade, quando você fala e faz uma referência à unidade consumidora, realmente ela é referência, porque no caso específico do sistema solar-fosvoltaico, o ponto crítico é realmente a bateria. Você tem os coletores que você tem uma... Mesmo os coletores que... Os principais coletores na época do ProDem, que você tinha uma expectativa de vida útil de 30 anos, então já era uma coisa razoável, mas o ponto fraco era a bateria, porque a bateria você não conseguia, na época, você ter uma especificação, eu diria assim, mais detalhada e mais exigente da bateria, e o natural, se você pudesse pegar uma bateria veicular, que o tempo de médio de vida útil dela dá em torno de dois anos. Depois começou a se aprimorar baterias mais consistentes, e, consequentemente, isso prolonga o tempo de vida útil. Como essas áreas são áreas isoladas, quer dizer, você tem não só o custo da bateria, mas também você tem o custo do transporte e substituição. Então, essas variáveis fazem com que a gente não tenha uma referência precisa. Então, na busca de uma alternativa, buscou-se aí esses três projetos, que o IOIM de energia, por reais, mas agora percebe-se que a diferença é uma diferença razoável, quer dizer, você não tem um valor de dispersão muito grande. A questão de você fazer uma referência para a unidade consumidora também é uma boa referência, porque aí você fica até mais fácil de aferir. E a proposta era dizer o seguinte, olha, isso é o que nós temos, essa é a proposta que nós estamos fazendo para ressarcir pela CCC para as distribuidoras, quer dizer, não é um processo da própria distribuidora. Agora, temos aí dois anos para acompanhar, e, consequentemente, quando mais sistemas forem instalados, consequentemente, você pode fazer uma melhor aferição e, consequentemente, chegar num valor mais próximo da realidade. Mas você tem razão. Quer dizer, o crítico, mesmo aqui, é a bateria. Quer dizer, enquanto que os demais têm um tempo de vida útil maior, a bateria, realmente, ela é crítica. Na época em que eu instalei vários sistemas desses na concessionária, chegava um determinado momento que o custo da leitura, não valia nem a pena você fazer o custo da leitura, porque aquele sistema não pagava a fatura que você emitia e o custo de transporte cidadão. Então, o crítico era a bateria. E a preocupação nossa era, nessas localidades isoladas, você treinar eletricistas para que ele pudesse substituir, porque para você ter que mandar alguém para lá era um custo tão elevado, é importante que já tivesse lá uma estrutura mínima para isso aí. Portanto, a gente não tem muita informação, e com a informação que se tem, foi o que nós conseguimos produzir. Mas, Cristiano, pode complementar. Senhores diretores, doutor Rive, tenho um pouco a complementar, além do que o senhor já colocou, de fato, existem essas diferentes dimensões que elas têm que ser observadas, a questão da incidência solar, a qualidade das baterias, a política de substituição de equipamentos, de manutenção preventiva e corretiva nessas localidades. E o que a gente havia percebido, dado a pouca disponibilidade de projetos para análise, é de que utilizar somente o reais por unidade consumidora poderia um pouco mascarar esse custo. E aí a intenção foi tentar traduzir todas essas dimensões para megawatt-hora, para a gente ter uma percepção mais clara do custo efetivo dessa energia. É claro que se tiver um... São projetos diferentes, e cada um com um desenho um pouco diferente, tem um trade-off entre essas diversas variáveis. Mas aí a gente tenta trazer isso para a real megawatt-hora para poder comparar, saber, olha, quanto é que custa o atendimento numa localidade do sistema isolado, com um sistema de geração fotovoltaica em sistema isolado. E comparado com o atendimento também no sistema interligado, quais são os valores que estão envolvidos nesse suprimento? Essa era a ideia no início. É, viu, Reil? Só fazer uma colocação. Eu acompanhei bastante essa questão do CELPA, do Resex Verde para Sempre, até que fui eu que fiz lá o leilão, acompanhei junto com o pessoal da CELPA. O grande problema, né, eu vou citar especificamente esse caso aí, é uma comunidade de mais ou menos mil e poucas residências ao longo de 115 quilômetros do rio. Para você ter uma ideia, então isso é extremamente espalhado. É o grande problema, embora que ele fale que é a bateria pela vida útil, mas a bateria é o que se usa, a bateria veicular, até pela facilidade de substituição que você encontra em qualquer lugar ela. Se você coloca uma bateria dessa tipo de estação, de subestação, ela é muito mais cara e quando pifar, você não vai achar. Então, aquelas comunidades, de fato, a bateria é o item mais complicado, o resto, baixíssima operação. O grande problema, nesse caso lá, foi a questão da operação em si, que as empresas pretendiam capacitar alguém nas localidades, mas você imagina ao longo de 100 quilômetros, mil e pouco, ou seja, é muito, muito esparso, é muito difícil para se fazer uma manutenção. Então, o valor é alto, mas são localidades, principalmente, onde não vai ter nunca uma rede convencional de eletricidade, porque é bem no meio da Amazônia mesmo, lugar muito remoto. O custo é alto? É, ainda é muito alto, porque não tem escala, aqui você não tem nenhum ganho de escala. Se fosse um concentrado de uma localidade, sei lá, mil habitantes, num lugar que você colocasse uma placa enorme lá, você poderia ter um ganho de escala. Aqui você não tem ganho de escala nenhum. É praticamente, é uma plaquinha para cada casa, e uma bateria para cada um. Então, o custo fica caríssimo mesmo, não tem jeito. Ok. Ok. A gente vai rever daqui a dois anos, a gente dá uma olhada nessa dimensão também. Mas, para endereçar bem o que o Cristiano falou, eu entendo, é um argumento bem razoável. A questão é que eu não sei se a gente está dando incentivo sobre algo que não é uma variável controlável, é uma variável exógena, exógena. E não adiantava botar esse incentivo lá. Mas, é claro que a gente sequer tem estatismo suficiente para poder definir isso. Esse valor de disponibilidade aqui, eu nem sei se é porque instalou mais placa também. É um negócio que você não consegue nem saber o porquê que tem mais. Agora, eu acho que no futuro a gente tem que dar uma olhada para dar exatamente o incentivo regulatório nas variáveis endógenas, para não ter o risco de você estar querendo que ele faça alguma coisa, ele não tem como controlar aquilo. Mas, eu entendo a dimensão e a complexidade do problema e a urgência. Então, a gente precisa ter uma regra já sabendo que ela é transitória. Então, acho que podemos manter o resto do negócio de hora, mas, aí, com o compromisso daqui a dois anos, a gente revê tudo, não só o valor, mas se, de fato, faz sentido manter em reais por negócio de hora, se não seria melhor reais por unidade de consumo. Eu acho que esse é o ponto. Realmente, tem essa falta ainda de massa crítica, digamos assim, com esse horizonte de dois anos, claro, eu acho que está correto, Tiago, não devemos imaginar que vamos nos limitar só a rever o valor. Eu acho que a própria experiência com esses dois anos não vai nos cadenciar, fazer as mexidas que entender pertinente. Sim, Cristiano? Então, explorando um pouco na linha que o doutor Tiago coloca, num primeiro momento, até tentamos uma modelagem mais sofisticada. A gente sabe que o atendimento a comunidades ribeirinhas ao longo do rio, ele tem um determinado custo, se essa comunidade está espalhada ao longo das duas mares, é um outro custo, se ela está próximo de um grande centro, um custo menor, quanto mais afastada, o custo maior. Então, a gente tentou capturar, num primeiro momento, essas outras dimensões dentro do estudo, mas, realmente, a gente não tinha estatística, um caso, numa quantidade adequada para poder trazer essa melhor informação aqui para a diretoria. O que a gente conseguiu com muito esforço foi a atualização desses três projetos na época, porque não havia esses três projetos com valores atualizados, aí nós conseguimos o apoio da empresa de pesquisa energética para pegar esses três projetos existentes e trazê-los para uma base mais atual. Se fôssemos fazer esses projetos hoje com os parâmetros que nós, os melhores parâmetros atuais, quanto custaria? E esses valores é que foram utilizados na média para construir essa estimativa que, na nossa visão, até, digamos assim, apesar de alta, ainda ser conservadora. O pleito da ME, da Amazonas Energia, para as 12 mini-usinas que eles estão operando desde 2011, é acima de 10 mil reais o megawatt-hora. Ok. Então, em votação, com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a DLT decidiu pela emissão de resolução normativa com vistas a estabelecer o limite de 6.646,67 reais por megawatt-hora para fim de reembolso pela CCC dos custos de OEM da tecnologia solar, fotovoltaica e geração própria, dos concessionários de geração e distribuição de energia nos sistemas isolados, incorporado esses valores aos demais custos de referência previstos no anexo 4 da resolução normativa 427. Seria no anexo 3 da resolução 427, 2011, o valor de 9.158 kj por kWh para limite de consumo específico de gás natural para usinos a partir de 20 megawatts de potência. Decidiu também por determinar a SRG que logo depois de completar dois anos dessa deliberação reavalie o limite previsto, quer dizer, não só o limite, mas a norma e aprimorar no que couber, os aprimoramentos do que couber do parágrafo anterior com vistas a verificar a necessidade de aperfeiçoar estimativa dos custos de OEM associados à tecnologia solar fotovoltaica utilizada no sistema isolado e também por determinar a SFG que avalie eventual descumprimento pela Amazonas Energia da legislação de regência em especial a lei 2.111-2009 no tocante à contratação dos 12 das 12 minuzinas solares em operação desde junho de 2011 próximo item de Assegur